Assina o memorando entre Timor-Leste e o Governo da República Indonésia, o Conselho-Ministro foi o poder tomar o Ministro do Transporte e da Comunicação, José Agostinho da Silva. O Ministro-Presidência, o Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Satete, o Acordo de Bukato Facilita o Transporte e a Transfronteira, em Mano Sassan, onde promove o desenvolvimento no reforço do comércio e investimento, turismo no intercâmbio cultural entre a nação do Ané. O memorando do entendimento do Governo da República Indonésia é que o movimento transfronteira é o movimento transfronteira. O movimento transfronteira é o movimento entre Ita e a Indonésia. para os facilitadores, nós temos desejado fazer uma oportunidade de fazer uma comunidade para fazer uma oportunidade de se mudar deチ cristiano, e albin%, fizermos no Cidadá e o time. Então, o Acordo é importante, o Acordo é amplo de oposto básico e criados pela eliminação Suzume da Brasília, por que decade, em моitos接下來 dos princâmbios transfronteiros deviam vir сейчас a partir da woulda. o de assinar acordo com a República Popular China o de construção do Hospital Amizade Sino Timor-Leste na Escola Leriana Timor. Não temos troca nota de entendimento do governo Japão com apoio financeiro dos seus equipamentos médicos na capacitação institucional. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, Xiamen.